O que está com o braço forte, dentro do seu, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte, com o Pátria amado, com a verdade, a salvação, vem, Brasil e o mundo, desde o mar e o pítico, que a glória e a esperança a terra desce, se o meu gozo será o exorio íntimo, a imagem do cruzeiro desplandece, se o grande pela própria natureza, a esperança o forte, claro, e o gozo, que o meu futuro espera essa grandeza, terra adorada, dentro do Brasil, é o Brasil, ó Pátria amada, dos filhos desse só é o exorio íntimo, Pátria amada, Brasil. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL